Música A Lulu, ela sabe eu só uso tchuan tchuan No baile outra jada viu minha mulher molhou tchuan tchuan Puta safada mara fichu Vai lá no barraco, toma um banho de sol Sabe novinha que o bagulho é louco, carne é salda e escol Em cima da laje eu sei que tu gosta da visão que vê O bagulho é louco, mano, se pensei que eu tenta subir Eu vou se fuder, eu tô de gloquiagem, já dá um pente de costa Mano, sabe que a novinha adora Eu passei de corola, logo ela se molha Fica pensando, mano, que novinha da hora Sempre de boa, amanhecendo na minha quebrada Eu já bolo funk pra minha mente ficar alucinada Sempre de boa, ela é a mais safada Bando na barra, no bailão, pé de Itaparacarará Sempre vou trajado, fumando cup que o dia inteiro Na antiga não tinha nenhum trocado Hoje eu só conto o dinheiro verdadeiro A nota de cem é o que prevalece Prosperidade na vida e ganhar um cheque Tá procedindo muita mais grana pra minha lenda Tô ganhando dinheiro que eles não vê Eu tô subindo os anos do tronco Eu sinto quente, passa logo isso Pega na minha mente Quero pensar diferente desses bloco envolvente Pensa merda, fala bosta, não sabe o que faz Na pista, meu mano, você tá negado Menor de Comodoro é muito sagaz Na pista, vai branca E para falta, o lado pronto vai tirar Meu mano, quem merece vai tomar cheiro na cara E para falta, o lado pronto vai tirar 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 E para falta, o lado pronto vai tirar